89 processos, 4º de 8.500, 33, 87, 2011 e 11, 34, 20, 2012 e 85. Resultado da audiência pública nº 81, 2012, instaurada com visita colher subsídios para o aprimoramento das propostas referidas à terceira revisão tarifária periódica da Companhia Luz e Força de Mococa, a vigorar a partir de 3 de fevereiro de 2012 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2013 a 2016. Diretor relator, doutor André Peptoni. Bom, a sustentação oral desse item já foi feita, ela é única para todos os itens da CPFL, promovida pelo doutor Negrisoli, portanto tivemos o debate no processo relatado pelo Romeu, portanto vamos enfrentar questões aqui análogas e eu vou ter oportunidade de ler algumas ponderações que já foram debatidas, mas está em estrito alinhamento com o que a gente já deliberou até o momento. O contrato de concessão de distribuição 1799, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Companhia Luz e Força Mococa, define a data de 3 de fevereiro de 2012 para a realização de sua terceira revisão tarifária periódica. Aqui lembrando que de acordo com a MP 579, a data da revisão tarifária extraordinária será dia 4 de fevereiro de 2012. Portanto, vamos tratar do assunto, mas empenharei todo o esforço, a exemplo do que falei na audiência pública na sexta-feira passada em Campina Grande, a audiência pública da Energisa Borborema, que também o aniversário da data de concessão é 4 de fevereiro, para que se promova um ato só. Ou seja, nesse caso aqui, a exemplo do que já foi deliberado, nós vamos fazer a revisão, nós vamos fazer o reajuste e também a revisão extraordinária e comungar todos os efeitos num ato só para ter eficácia a partir da data de aniversário. Considerando que as metodologias aplicáveis no terceiro ciclo somente foram aprovadas em novembro de 2011, em razão da relevância das discussões, não houve tempo hábil para se proceder à revisão tarifária da companhia Mococa na data definida no contrato de concessão, que é 3 de fevereiro. Diante disso, por meio da resolução homologatória 1258, resolução que foi editada no final de janeiro desse ano, a ANEL prorrogou as tarifas vigentes à época, não tendo o consumidor da distribuidora Mococa percebido qualquer movimentação tarifária naquela oportunidade. Isso, senhores diretores, foi tratamento dado a todas as distribuidoras que tinham datas anterior à edição do regulamento e aquelas próximas à sua, posterior, mais próxima à sua edição, para permitir ter tempo hábil da área técnica proceder aos cálculos e aplicar a metodologia. Salienta-se que a realização, a posterior da revisão tarifária, e esse ponto é muito importante, que fique bem claro, a ANEL está realizando a posterior, a revisão, entretanto, esse ato é nulo, tanto para o consumidor, quanto para a concessionária, ou seja, nulo não, é neutro, perdão. Então, os efeitos dela é neutro, o consumidor, nem a concessionária, está tendo ganhos, oferindo ganhos ou perdendo receita em função desse ato estar sendo praticado depois, uma vez que as eventuais diferenças, elas serão equacionadas e consideradas no componente financeiro dos reajustes seguintes. Em 12 de setembro de 2012, a proposta preliminar da revisão, ela foi encaminhada ao Conselho de Consumidores da distribuidora e, no dia 14 de setembro, a própria distribuidora, a Companhia Luz e Força de Mococa. Em 17 de setembro de 2012, o Conselho de Consumidores apresentou, em reuniões, suas contribuições à proposta preliminar, já a concessionária o fez no dia seguinte, no dia 18 de setembro de 2012. E, por meio da nota técnica 344 de setembro de 2012, a SRE detalhou a proposta de revisão tarifária da distribuidora Mococa. Por sua vez, tratamos nesse processo também aqui da questão da qualidade, a SRD apresentou à distribuidora a proposta preliminar dos indicadores de DEC e FEC para o terceiro ciclo. Em 30 de junho de 2012, por meio de cartas, a carta aqui que me refiro a 64, a Mococa se manifestou acatando a proposta de limites para os conjuntos de consumidores da distribuidora apresentado pela SRD. Assim, pela nota técnica 127, a SRD apresentou os procedimentos e a metodologia utilizada no estabelecimento dos indicadores, no limite dos indicadores de DEC e FEC que vão vigorar em 2013, em 2014, em 2015 e 2016. Em 2 de outubro de 2012, a diretoria da ANEL decidiu abrir a audiência pública 81, a audiência que ela teve como período de contribuição de 8 de outubro e 16 de novembro e foi realizada a sessão presencial na cidade de Mococa no dia 9 de novembro de 2012. Infelizmente, a exemplo do que fiz em Campina Grande com a Burborema, eu não pude ir nessa sessão presencial, mas a sessão foi presidida por minha assessoria na cidade de Mococa no dia 9 de novembro. Em 28 de novembro de 2012, a proposta consolidada da revisão tarifária, após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 81, foi encaminhada à empresa, a Mococa, e também ao seu Conselho de Consumidores, para as ponderações finais, o que ocorreu em 3 de dezembro de 2012, e as ponderações, quando pertinentes, elas foram incorporadas à presente proposta que passo a demonstrar, considerando que a Procuradoria já se manifestou. Conforme detalhado na nota técnica 420, de 5 de dezembro, aplicando-se as metodologias definidas no módulo 2 do PRORET, a terceira revisão tarifória periódica da Mococa conduz a um efeito médio tarifário para os consumidores cativos da distribuidora de 6,23%. Destaca-se que, entre fevereiro de 2011 e janeiro de 2012, o IGP-M acumulado foi de 4,53%, e o IPCA de 6,22%. Isso aqui está estranho, o IPCA maior que o IGP-M? Vou avaliar aqui a... É isso mesmo? Geralmente o IGP-M está maior. Está correto? Eles trocam aí de posição. O reposicionamento tarifário calculado, então, pelas áreas técnicas da ANEL, foi de 7,20%. Ao reposicionamento tarifário, foram adicionados os componentes financeiros, que correspondem a 1,8%, para ser recuperado nesse período, e, finalmente, foram subtraídos os componentes financeiros do ciclo anterior, que corresponde a 2,77%. Como já sabemos, os componentes financeiros têm eficácia na tarifa pelo período de um ano. E essa movimentação tarifária, de retirada de financeiro de 2,77% e de acréscimo de financeiro de 1,8%, ela conduz um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 6,23%, mesmo sendo o reposicionamento de 7,20%. E o gráfico que eu apresento, está na folha 4 do voto, abaixo do parágrafo 15, ele permite uma compreensão do que é o efeito com a questão dos financeiros. Então, nós temos na linha azul o valor econômico, que é parcela A mais parcela B, está lá a coluna do último reajuste e da revisão tarifária. E o que, de fato, o consumidor paga, que é o valor considerando os financeiros. Então, na realidade, foi retirado 2,77% e foi acrescentado 1,80%, o que conduz a um efeito consumidor de 6,23%. Entretanto, o reposicionamento é de 7,20%. O detalhamento do efeito médio por subgrupo tarifário, ele se apresenta na tabela 1. Na tabela 1, eu destaco que a tarifa para o consumidor residencial sofre uma elevação de 2,83%. Então, portanto, os consumidores residenciais da Mococa terão uma elevação tarifária de 2,83%. A maior elevação das tarifas dos consumidores conectados em alta tensão, seja no grupo A, que é a do A3A, de 10,73%, ela se deve principalmente à mudança na maneira da cobrança dos encargos, RGR, a taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica e do PID. No segundo ciclo, esses encargos eram cobrados em kilowatt e rateados pelo custo marginal dos níveis de tensão. Na nova estrutura do terceiro ciclo, esses encargos são cobrados já em megawatt hora e rateados de maneira uniforme entre os níveis de tensão. A elevação tarifária percebida também dos subgrupos B2, B3 e B4, que é o baixa tensão rural, o B2, de 7,87%, o B3, baixa tensão de mais classes, e o B4, baixa tensão de iluminação pública, que está alcançando 7,87%, em relação ao baixa tensão residencial, que é de 2,83%. Elas se deve, ou seja, essas tarifas do B2, B3 e B4 subiram mais que o B1, em razão da forma de cálculo das tarifas da subclasse de baixa tensão, que a partir da publicação do submódulo 7,3 do PORET, apresentam como meta, respectivamente, o B2 representar 70% do B1, o B3 100% do B1, e o B4 55% da tarifa do consumidor residencial, que é o B1. A tabela 2 apresenta os valores de cada um dos itens de receita na revisão tarifária, o impacto de cada componente no reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual da receita requerida. Então vamos à tabela 2. A parcela A, ela tem um impacto na revisão tarifária de 4,12%. A parcela A que é composta pelos custos não gerenciáveis. E aqui a gente destaca os encargos setoriais, que contribuíram com a redução de 0,57%. A transmissão teve um aumento significativo de 2,78%. Geralmente, comparando com outros processos que analisamos aqui, a transmissão tem um comportamento neutro para esse terceiro ciclo. E a compra de energia aqui, ela está, poderia se dizer, bem comportada, com aumento de 1,91%. Já no que diz respeito à parcela B, há um aumento de 2,19%. Isso porque os custos operacionais aumentaram 1,10%. As anuidades 0,59%. A remuneração caiu 0,77%. Isso reflete bem a questão da UOC, que como todos lembram, foi reduzido de 9,95% para 7,5% no terceiro ciclo. Temos a depreciação, que aqui aumentou, 1,15%. Receitas irrecuperáveis caiu. Outras receitas, 0,21%. De tal sorte que a parcela A somada com a parcela B representa uma elevação de 6,30%. Aí nós temos a questão da alocação dos subsídios na tarifa econômica, um incremento agora do terceiro ciclo, de 0,90%, não é mais financeiro, o que dá um reposicionamento econômico de 7,20%. E aí temos os componentes financeiros de 1,8%, que entra, que conduz a 9%, e a retirada do passado, de 2,77%. Esse 2,77% foi incluído no último reajuste da empresa e teve eficácia por um ano e agora está sendo retirado. Senhores diretores, o reposicionamento tarifário, então, é de 6,23%, e ele é composto pelo impacto positivo de 4,12% em razão do crescimento dos itens da parcela A, e por 2,19% em função do decréscimo da parcela B. Além de 0,90%, aqui é crescimento da parcela B de 2,19%, que o texto não está condizente com os números. E além do 0,90%, que é a questão da alocação dos subsídios na base econômica. Contribuíram ainda para o efeito ao consumidor os componentes financeiros na revisão tarifária e a retirada dos componentes financeiros considerados no reajuste anterior, que eram positivos. Com relação à audiência pública, a diferença de maior impacto diz respeito à consideração dos investimentos efetivamente realizados, em montante superior ao considerado no cálculo do segundo ciclo e não conhecido no momento da abertura da audiência pública. Além dessa diferença, que provocou um aumento na parcela B da concessionária, pode-se destacar o aumento das perdas técnicas após a análise da SRD. Então, senhores diretores, aqui a gente encontra o principal elemento para justificar o aumento da parcela B, que justamente com as regras do terceiro ciclo, o natural é que a parcela B decresça. Mas aqui está pontuado que os investimentos realizados pela concessionária ao longo do segundo ciclo foram superiores àqueles considerados no marco zero do segundo ciclo. Então, isso aí está sendo reconhecido nesse momento. Vamos lá, sobre a parcela A. No que tange a parcela A, cujos custos têm seu repasse ao consumidor assegurado nos termos do contrato de concessão, merece destaque a majoração da cota anual da RGE. Em 2011, o volume de investimentos executados pela Mococa foi bem maior do que o projetado. De acordo com as informações do BMP e do RIT, a empresa sofreu significativa variação no ativo imobilizado em serviço em 2011, concentrando seus investimentos no ano anterior à revisão, o que afetou o ajuste da RGR em 2011 e a projeção para 2012. As variações na transmissão, sobretudo na rede básica, elas se devem ao aumento do montante de uso do contrato, do Murch, em 26,25% com relação a 2011, além do aumento das tarifas de uso do sistema de transmissão, da TUSH, devido à variação do índice de atualização da receita das transmissoras, o IVI, que no período tem uma variação de 9,50%, além da entrada em operação de novas instalações. Então, está explicado a questão da TUSH, é o IVI, mas potencialmente aqui, é a questão da elevação do Murch em 26,25%. A apuração das perdas na distribuição é realizada por meio de modelos matemáticos, com informações fornecidas pela distribuidora, e a SRD apontou, antes da abertura da audiência pública, por meio das notas técnicas 151 e 351, ambas de 2012, diversas inconsistências nas informações encaminhadas pela Mococa no que diz respeito à questão das perdas. Então, pela nota técnica 172, agora de 3 de dezembro de 2012, a SRD, depois de análise dos novos dados físicos apresentados pela distribuidora, assim como de indicadores obtidos a partir desses dados, calculou o percentual de 9,49% para as perdas técnicas, resultando em um percentual nulo para as perdas não técnicas. No entanto, os níveis de perdas na distribuição apresentaram significativa redução, visto que as perdas técnicas definidas no segundo ciclo foram de 9,58%, além das perdas não técnicas incidentes sobre o mercado de baixa tensão fixadas em 0,30%. Devido às possíveis inconsistências identificadas na nota técnica 151 de 2012, passíveis de penalização, a área técnica irá relatar esses fatos à fiscalização da ANEL ou quem seja o processo de fiscalização. Sobre a parcela B, enquanto a parcela A abrange os custos não gerenciáveis às distribuidoras, os quais são simplesmente repassados às componentes das tarifas, a parcela B consiste no objeto central das revisões tarifárias periódicas e compreende, entre seus principais itens, determinar o custo de administração, operação e manutenção, ou seja, o custo operacional eficiente, e determinar o custo anual de ativos, ou seja, os custos dos investimentos prudentes realizados pelo distribuidor. Nos itens da parcela B, observou-se substancial aumento no ativo imobilizado em serviço, em 2011, assim como da base bruta e líquida, diante dos elevados investimentos ocorridos nos últimos anos. Cabe destacar a entrada em operação em julho de 2010 da substituição Mococa 4. E o gráfico 2 demonstra os fatores que contribuíram para o crescimento da parcela B, do segundo ciclo para o reajuste tarifário, até o último reajuste tarifário. Do segundo ciclo para cá, o crescimento da parcela B foi de 30,63%. Como podemos notar, o principal fator que contribuiu para a variação da parcela B ao longo do ciclo foi a questão da atualização IGPM-X, que apresentou um aumento de 18,5% no período. Para fins de reposicionamento tarifário, o valor de custos operacionais a ser considerado no terceiro ciclo, ele é definido a partir da atualização dos custos do segundo ciclo. Acabou-se a empresa de referência, mas aquele custo estabelecido no segundo ciclo é atualizado, levando-se em conta a variação dos índices de inflação, o crescimento do produto e os ganhos médios de produtividade, observado no período em análise, conforme a fórmula extraída aqui nas regras que está no voto. Ao analisar a evolução dos custos operacionais a cada ano do ciclo tarifário, ajustado de acordo com as regras do terceiro ciclo, que é a exclusão da receita com serviços taxados e do chamado custo anual das instalações móveis e imóveis, percebe-se que os valores faturados, calculados proporcionalmente à receita faturada a cada reajuste, estiveram abaixo daqueles que se obteria pela aplicação da correção nos moldes da metodologia empregada no terceiro ciclo. E o gráfico 3, ele demonstra isso. Então nós podemos ver a linha e azul, que é com a receita verificada, e a linha verde, o custo operacional na receita requerida. A diferença entre os custos operacionais definidos no segundo ciclo, atualizado segundo a equação 1, e os existentes hoje na tarifa da Mococa, resultou em 5,01%. Isso provocou impacto no reposicionamento tarifário de 1,10%, explicado principalmente pelo acréscimo de redes, na magnitude de 34%, motivado pela incorporação de redes particulares. Em relação às redes particulares, a concessionária pleiteou o reconhecimento dos custos decorrentes da incorporação que não foram considerados durante o segundo ciclo, por entender que esses custos não estavam previstos na empresa de referência do segundo ciclo, tampouco no fator X. Também solicitou o reconhecimento desses custos de forma adequada no terceiro ciclo, por entender que a metodologia aprovada só é capaz de estimar custos operacionais na situação de crescimento vegetativo da rede, e não é o caso deles, porque incorporaram um volume grande de ativos. Endosso o posicionamento da SRE no sentido do não acolhimento da solicitação interposta pela concessionária, a metodologia de definição do fator X adotada no segundo ciclo, ela contemplava a projeção de todos os custos operacionais e de capital a serem incorridos pela empresa no segundo ciclo, não fazendo exclusão daqueles associados às redes particulares, conforme disposto na resolução normativa 338 de 2008. A questão é metodológica, conforme já foi explorado aqui. Quanto à adequação da metodologia para capturar o efeito específico das redes particulares, observa que o tema foi amplamente discutido na audiência pública que tratou do terceiro ciclo, e entendeu-se que a metodologia era capaz de considerar adequadamente todos os custos operacionais da empresa, inclusive aqueles associados à incorporação de redes particulares. Sobre o custo anual dos ativos, o custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela corta de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital. E a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação do serviço ao longo de sua vida útil e está relacionada à base de remuneração bruta e à taxa de depreciação. Quanto à remuneração do capital, houve redução de 11,3% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou um impacto de 0,77% negativo sobre elas, ou seja, contribuiu para a redução da tarifa em 0,77%. A situação adveio da queda da UOC de R$ 9,95 para R$ 7,5 e pelo aumento da base líquida em outros 12,5%, o que acarretou o crescimento da base de remuneração líquida da empresa menor que o da parcela B. E o gráfico 4 segrega os dois efeitos. Então a gente vê a remuneração do segundo ciclo, o efeito da UOC, o efeito da base líquida e converge-se na remuneração do terceiro ciclo, que é inferior à do segundo. Quanto à cota de reintegração regulatória, houve redução de 20%, no entanto, em função do volume de investimentos feitos, destacando-se a entrada em operação da substação Mococa 4 e pela incorporação de redes particulares, que resultou em um crescimento na base de remuneração bruta superior ao crescimento da parcela B, houve impacto positivo de 1,15% sobre as tarifas. Percebe-se que a base bruta cresceu muito mais que a líquida, tendo em vista as redes particulares incorporadas, são antigas, e com isso o volume bruto é muito alto e o valor líquido menor, pois elas estão em muito depreciadas. Então nós temos a depreciação do segundo ciclo, o efeito da taxa, o efeito da base, e chega-se a depreciação do terceiro ciclo. Sobre os componentes financeiros, senhores diretores, a tabela 3 resume esses componentes, considerados na revisão da Mococa. Dentre os valores positivos, destaca-se a CVA em processamento e a implantação do manual de controle patrimonial. A resolução normativa 367, de 2 de junho de 2009, aprovou o Manual de Controle Patrimonial a ser utilizado por concessionárias, permissionárias e autorizadas de energia elétrica, cujos bens e instalações, nos termos da legislação vigente, são passíveis de reversão à União. Assim, foi incluído nesse cálculo o valor pleiteado pela concessionária de R$ 557.872.000, fiscalizados pela SF, FE, FF e considerados de forma provisória até que se edite a regulamentação específica, que trata do artigo 3º da citada resolução. E esse valor está sujeito à correção quando for editada a regulamentação específica. E aqui dos componentes financeiros, nós temos aqui o subsídio da irrigação e da aquicultura, que representa um valor relativamente baixo, R$ 11.000,00, sobre contratação de energia, e não identifico aqui a questão de desconto de estúrgio, ou seja, provavelmente não tem fonte incentivada na área da concessionária e não tem consumidor livre comprando energia de fonte incentivada. Sobre o impacto da revisão, o gráfico 6 e 7, ele apresenta a participação de cada segmento. Vou me deter aqui ao gráfico 7, que demonstra que o custo do serviço de distribuição na CPFL e Malcoca representa 26,4% da tarifa, essa é a parcela destinada à concessionária, o custo de energia é de 30,8%, custo de transmissão de 10,8%, aqui teve o evento que aumentou-se o murcho no percentual razoável, encargos setoriais de 9,4%, e a questão do ICMS e do PIS-COFINS representando 22,6%. Sobre o fator X, quanto ao fator X, esse tem dois componentes, que são definidos no momento da revisão, na realidade são três, dois são definidos nesse momento, o outro em cada reajuste que diz respeito à qualidade. O componente que trata do ganho de produtividade é o PD e a trajetória de eficiência é o componente T. O componente PD almeja estimar o ganho potencial de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. Na revisão tarifária da Mococa, o valor do componente PD é de 0,88%. Já o componente T do fator X pretende estabelecer a trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios. Essencialmente, trata-se de transição entre as metodologias diferentes para a definição do custo operacional eficiente. O valor do componente T a ser considerado nos reajustes subsequentes da Mococa é de 2%, o que quer dizer que a cada reajuste tarifário, a parcela B da CPFL e Mococa será reduzida para que o valor regulatório de custos operacionais convija para o valor indicado pelo método de benchmark. A partir do reajuste 2013, será apurado também o componente Q do fator X, que é aquele que diz respeito à qualidade e que busca dar um sinal econômico na tarifa de qualidade. Dessa maneira, o valor do componente do fator X a ser reduzido do IGPM nos reajustes até a próxima revisão tarifária será de 2,88%, devendo ser somado o componente Q definido em cada processo de reajuste. E os efeitos da revisão tarifária nos reajustes subsequentes, senhoras diretores? Temos que, embora processada em atraso, a revisão tarifária da Mococa tem vigência desde a data prevista do contrato de concessão, que é 3 de fevereiro, com o objetivo de tornar neutro para a distribuidora e para os consumidores a postergação da revisão tarifária, será apurado o componente financeiro a partir da diferença entre as tarifas aplicadas e aquelas definidas na revisão tarifária, as quais deveriam ter sido aplicadas, multiplicadas pelo mercado de referência do reajuste tarifário de 2013. O cálculo do componente financeiro deve-se dar a partir da tarifa do anexo 1, ou seja, considerando tanto os itens econômicos da receita quanto os componentes financeiros. Como os efeitos da revisão tarifária não são uniformes, ou seja, variam de acordo com a modalidade na tarifa em que o consumidor é enquadrado, sugere-se que o componente financeiro dela decorrente também seja calculado por modalidade tarifária e subgrupo, tornando o ajuste mais preciso. Outra questão relevante que se coloca é em que momento deve o componente financeiro ser compensado nas tarifas finais dos consumidores. A consideração de todo o componente financeiro em um único ano pode trazer elevado aumento tarifário, resultante da consideração de componente financeiro positivo da ordem de 7% da receita da distribuidora. No ano seguinte, a registrada de tal financeiro traria por si só a redução da tarifa na mesma magnitude, sobre a qual ainda exigirá o reajuste tarifário anual. O efeito seria substanciais oscilações na tarifa, distorcendo a percepção dos consumidores quanto ao preço real do serviço de energia elétrica e prejudicando a previsibilidade quanto às despesas com o serviço. Então, a fim de evitar tal efeito, endosso a recomendação da SRE no sentido de definir, em cada processo de reajuste, o valor financeiro a ser considerado com vistas a tornar o efeito do consumidor mais estáveis ao longo do tempo. Esse é o processo tarifário. E no que diz respeito aos limites de DEC e FEC, esse processo já foi apresentado para a empresa, houve a concordância com a proposta da área, chama atenção ao gráfico 8, está abaixo do parágrafo 59, a gente observa que as linhas são os limites regulatórios toleráveis e as barras são apuradas, percebe-se que a empresa, em relação aos limites regulatórios, vem prestando um bom serviço, pois o que está apurado é bem aquém do limite regulatório. A título de exemplo, o indicador de duração no ano de 2011, o tolerado pelo regulamento era de 12,79 horas, foi praticado 5,96 horas. Porém, pondero que, em relação a 2010 e 2011, houve uma degradação do serviço, pois o tolerado era 13,15 horas de interrupção de serviço e o apurado foi 4,59 em 2010, 4,59, e para 2011 passou para 5,96. Isso tem uma justificativa, apresentada pelos técnicos da empresa, quando estivemos em reunião, que diz respeito ao grande volume de incorporação de redes particulares, que são redes que têm uns ativos bem antigos e que isso deteriorou a qualidade do serviço. Mas, entretanto, mesmo com essa dificuldade, a empresa vem praticando limites, apurando limites bem inferiores ao que o regulamento tolera. E, de 2013 a 2016, a gente apresenta a nova trajetória, no que diz respeito ao DEC, vai sair de 11,79 horas em 2013, chegando em 2016 em 10,19 horas. E aqui cabe salientar que a área de concessão é dividida em conjuntos, e pelo fato de ter transgredido algum limite do conjunto, o conjunto tem um limite trimestral, semestral e anual, houve uma indenização para o consumidor, e no ano de 2010, aqui no valor de R$ 18.978,00, e no ano de 2011, de R$ 17.937,00, de fato, um volume muito baixo, mas isso está bem representado no gráfico, que o apurado é muito aquém da proposta regulatória. Então, senhores diretores, fundado nos fatos aqui relatados, e no que consta nos autos dos processos 48.500.00.33.87.2011, dígito 11, e do processo 48.500.00.34.20.2012, dígito 85, voto pela aprovação dos resultados abaixo detalhados, e com uma resolução anexa da terceira revisão tarifária periódica da companhia CPFL Mococa, o efeito médio ao consumidor de 6,23, decorrente de um reposicionamento tarifário de 7,20, e pelos componentes financeiros de 1,80, o acréscimo, e a retirada de 2,77. Estabelecer o componente PD do fator X de 0,88, o componente D do fator X de 2%, e o referencial regulatório para as perdas. Então, teremos aqui só perdas técnicas. Aqui cabe-se destacar também que a perda não técnica na empresa é muito baixa. Esse valor que se estabelece de 0%, na realidade, ele não é real. Ele é fruto da métrica da agência, da fórmula, mas que no valor real, o praticado é muito baixo na área de concessão da Mococa. E chega-se também, em reunião que tive com os agentes, a gente pode concluir que as ações para coibir essa perda que já está em um patamar tão baixo, elas podem ter um custo tão elevado que, por si só, não se justifica. Voto também pela emissão de resolução autorizativa anexa, qual fixa os limites dos indicadores de DEC e FEC para 2013 a 2016 a serem observados pela Mococa. E voto ainda por determinar que a SRD encaminhe os autos à SFE para que seja avaliada a conduta da Mococa e eventual cabine de penalidade, em razão das inconsistências observadas nas informações encaminhadas pela concessionária para apuração das perdas elétricas na sua rede de distribuição. É o voto. Aqui em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E tu decidiu aprovar os resultados para a revisão tarifária da companhia Força Luz Mococa, que representa o efeito médio de consumidores de 6,23%, fugindo bem da média das últimas revisões, esse ponto fora da curva, um fator X de 2,88%, perda regulatória sobre perda TEC de 9,49% e os limites de DECFEP de 2013 a 2016. Bom, o voto incorporou aqui, também define taxa de fiscalização, CCC, etc, etc, de tudo. Ainda por determinar a SRD, encaminhe os autos para a SFE para que seja avaliada a conduta da companhia e eventual cabine de penalidade, de razão de consistência observada nas informações encaminhadas pela concessionária na apuração das perdas elétricas da sua redistribuição.